segurá o chão events não é assim segura o chão não se refleteない子olo não é menino vai ter que segurar o seu chão direito vai aí segura o chão Aba o má a falar o chão segura o chão 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 a dizer novo segura o chão a amar o chão a digita em cruta segura omail